Blog do Assédio Jornal dos Cocais, Amaral Júnior, em cima do Lança Notícias, eu tô aqui na quarta Delegacia Regional de Codó, trazendo pra você informação aí que esse simulacro aqui foi apreendido e também essa faca de serra apreendida aí com dois jovens que estavam aí andando as ruas do bairro Codó Novo A polícia parou e fez lá a mordagem e encontrou aí com o jovem essa faca o outro jogou esse simulacro no mato, mas a polícia foi e trouxe aí, conduziu os jovens até a quarta Delegacia Regional de Codó juntamente aí com essa faca aqui ó, essa faca de serra e também esse simulacro A bicicleta também está aqui nesse momento aqui ó, também tá apreendida, tá bem aqui no pátio da quarta Delegacia Regional de Codó Isso mesmo, dois jovens foram conduzidos pra delegacia, a bicicleta apreendida e a arma, o simulacro tá aqui ó mostrando pra vocês, ok? E a faca também, Amaral Júnior, em cima do simulacro e da faca para o Jornal dos Focais, do Algo da Sera E aí Obrigado.